Oi meus amores, hoje a nossa querida aluna e amiga Débora Viana vai ensinar vocês como que ela faz esses bótons dela aqui essas pecinhas maravilhosas para você estar dando de brinde, presenteando o teu cliente ela vai estar ensinando você qual a técnica, como que ela faz, tá bom? aproveite e vão lá no Instagram dela também, sigam ela, tá bom? então gente, já deixa o like aí pra gente, né? e compartilha esse vídeo assim mais gente estará assistindo esse vídeo e quem sabe sirva pra mais pessoas também né gente? eu queria agradecer a Débora por estar nos ajudando, né? por estar nos dando, trazendo essas dicas maravilhosas Débora, muito obrigada, é com você amiga, vai daí Oi pessoal, estou aqui novamente pra passar pra vocês umas dicas de como eu faço aqueles bótons de resina que dá pra pôr a plique de lacinho ou roupinha e eu na verdade vou estar fazendo bóton pra eu colocar na roupa do pet eu vou colar aqui depois é uma forma assim de ser uma etiqueta também, né? pra você poder pôr na roupinha do pet então eu vou mostrar pra vocês o que eu uso vou tentar fazer bem rápido porque o processo ele é meio demoradinho então eu uso essa resina epóxi que é a resina que eu comprei e precisa também do endurecedor então a medida é cada medida que você usar do epóxi dessa resina epóxi é a metade do endurecedor então se você usar 5ml de resina epóxi você vai usar 2,5ml de endurecedor e eu costumo fazer bem pouquinho até tem uns potinhos aqui, ó daqueles de xarope porque eu costumo fazer bem pouco mesmo porque ela endurece muito rápido então se você demorar pra fazer a mistura ela endurece muito, muito rápido então tem que ser bem rapidinho você não pode mexer a mistura com nada de metal então tem que ser essas colherzinhas de plástico ou aquelas de sorvete ou palito e eu tenho um palito de dente pra ser o auxílio meu pra na hora que for aplicar a resina então eu vou tentar mostrar pra vocês como eu faço adesivo dá certo adesivo de papelaria ou adesivo ou se você imprimir na folha na folha aquele papel fotográfico adesivo dá certo eu mandei fazer uns pra mim na gráfica uns adesivinhos pra eu fazer os botos no caso que vai ser a minha etiqueta, né que eu quero fazer aqueles brochezinhos então eu mandei fazer na gráfica o tamanho que eu queria então ele fez pra mim bastante quantidade até se o pessoal quiser o contato dessa gráfica eu posso passar aqui fica próximo da minha cidade é uma pessoa muito joia entrega também em todo o Brasil bem bacana ele chama Thiago tem que usar essa cola permanente acrilex e eu coloco eu corto essa folha sabe essa pasta? essa pasta simplesinha de papelaria eu passo uma cola essa cola no caso ou nela todinha ou só na onde eu vou fazer eu faço, gente eu tô gravando e tô cortando o vídeo porque eu tô segurando com uma mão então fica meio complicado então o que que eu faço? eu coloco nesse adesivo eu aperto bem porque não pode ter bolha então aqui eu já fixei ele eu aperto bem tem que ser num lugar reto viu? porque são depois se fizer num lugar assim a resina ela vai ela vai tombar aí no adesivo né esse adesivo que a gente comprou eu vou tirar eu vou tirar eu vou tirar essa camada que tem aqui tô com uma mão só, tá difícil mas eu vou tirar essa camada que tem aqui que aqui eu colei tá meio complicadinho vou tirar essa camada aqui olha, tá vendo? vou tirar essa camada aqui todinha que tem porque quando a gente tira isso daqui a hora que a gente vai pôr a resina ela não vai pra essas bordas tá vendo? a resina ela vai ficar no limite certinho não vai deixar ela se esparramar então tem que tirar essa camadinha aqui até no adesivo que compra da papelaria tem que tirar eu tenho uma balança né eu ligo a minha balança coloco o meu copinho vou tarar ela zerar ela e vou pôr no caso em primeiro lugar a resina então eu vou pôr a resina faz pouquinho porque depois se não conseguir olha lá eu coloquei oito eu ia fazer com cinco mas acabei pondo oito deixa eu te limpar aqui a boca aqui pra ela não não endurecer então tem que ser assim bem rápido depois que você colocou você já deixa você já tampa a sua resina pra não perder né então aqui ela não vai endurecer porque tá sem o tá sem endurecedor então o que que eu faço eu coloquei oito ponto dois então eu vou ter que pôr quatro ponto um né quatro ponto dez que é a metade então eu zero de novo opa aí eu zero de novo e vou abrir o endurecedor o endurecedor tá fechado pessoal no caso era pra ter posto quatro ponto um quatro ponto um mas não tem problema ter passado um pouquinho aí coloquei quatro ponto dois e agora eu vou mexer pessoal a gente vai mexer essa misturinha tem que mexer bem rápido e ela não pode ter essas bolhas vocês estão vendo que tá com essas bolhas ela tem que ficar um transparente bem bem vivo então eu vou mexendo aqui a hora que ela ficar no ponto eu mostro de novo pra vocês olha só pra vocês verem que ele tá bem com bolha tá vendo dá pra ver ó ele tá bem com bolha então tem que misturar bem 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 até ele ficar bem transparente e diminuir o número dessas bolhas se essas bolhas não diminuírem depois que você aplicar tudinho no seu no seu adesivo aí o que vai acontecer a gente vai ter que queimar com um isqueiro com isqueiro assim sabe pra queimar a bolha pessoal a quantidade de resina é a quantidade que você vai querer que ele fique gordinho bem boleado aí você vai aplicando ó é de um em um você vai aplicando e vai pegar o palito de dente e você vai espalhar até as bordas é assim que faz e o legal que dá pra gente fazer vamos supor se a roupinha é da Minnie dá pra gente fazer com um adesivinho da Minnie fica bem legal então você chega até mesmo a pontinha tá vendo aí aqui ó vou trazer pra vocês bem de pertinho pra vocês verem bem perto eu não sei se dá pra vocês verem que tá meio desfocado olha ficou com umas bolhas tá vendo depois que eu fizer toda aplicação se essas bolhas não sumirem eu venho com isqueiro e vou queimando elas pra elas sumirem então aqui ó aí a quantidade de resina você que vai ver a quantidade que o seu adesivo vai suportar eu às vezes eu coloco um pouquinho a mais porque eu gosto bem bolhadinho mas se for demais também ele começa a vazar nas laterais faltou pra esse último aqui ficou bem bolhadinho não vai precisar eu pôr o isqueiro porque não deu nenhuma bolha ele tá secando ó aqui tem uma bolinha pra eu mostrar pra vocês vamos ver se vai dar pra vocês verem colocar mesmo fogo ali ó se deu bolha é só colocar o fogo que elas estouram todas e dá super certo depois eu mostro como que ficou o resultado final mas dá pra fazer diversas coisas com ele eu trouxe aqui pra vocês verem umas coisinhas que eu fiz olha esse aqui é de uma cliente é um colarzinho olha tá vendo então dá pra gente fazer é vários 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 formatos é dá pra gente fazer também com um adesivo de papelaria esse daqui ó é adesivo de papelaria que eu fiz olha é adesivo de papelaria e ele fica bem firminho bem durinho ó fica bem durinho fica bonitinho aí dá pra gente fazer temático igual na Pásco na Pásco eu fiz o coelhinho tá vendo olha essas pintinhas aqui é glitter que eu coloquei então ele tem um brilhinho aí a gente coloca um pompom aqui então dá pra gente inventar diversas coisas é uma coisa assim que compensa eu paguei em torno de 70 reais na resina com epóxi e já fiz muita muita coisa com ele olha olha só que legal esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz de festa junina foi um dos primeiros que eu fiz olha com ó tá difícil aqui segurar com uma mão e virar olha tá vendo então dá pra gente inventar o aplique que a gente quiser coração aí vai da criatividade da gente e eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês fazem porque rende muito então pessoal eu vou terminar o vídeo aqui ó mostrando pra vocês que já finalizei o meu bottom ó o meu broche como ele é um adesivo ó ele é facinho de tirar dessa cartela olha que gracinha que ficou ó ele é um ó fica até a marca dos dedos depois tem que limpar ó fica parecendo um vidrinho olha que graça aí dá pra você colocar no caso meu aqui esses daqui eu fiz pra pra colocar o fechozinho aqui atrás e usar como broche eu vou pôr um brochinho na caminha sabe é então eu fiz assim e dá pra gente fazer todos aqueles modelos espero que vocês gostem do do vídeo que qualquer coisa é só me chamar no particular que eu respondo então pessoal ficou assim olha no caso meu é um brochezinho né que eu vou fazer que eu quero além de dar de mimo pro meu cliente eu quero etiquetar a minha mercadoria algumas peças minhas então agora vai com essa etiquetinha esse aqui eu não comprei eu já comprei mas não deu tempo de chegar então esse aqui foi só um teste que eu fiz né não vai ficar assim o final dele vai ficar mais bonitinho então é de 3 milímetros eu comprei esse botãozinho na Shopee de 3 milímetros e eu vou fazer esses esses brochezinhos então dá pra gente fazer aplique dá pra gente fazer diversas coisas igual eu já mostrei pra vocês ó fica bem bonitinho gente dá pra fazer muita coisa legal pros cachorrinhos e é isso aí o vídeo ficou assim espero que vocês tenham gostado se não der pra entender pode me chamar no particular que eu tento ajudar vocês tá bom muito obrigado Sheila por mais uma oportunidade de mostrar pros meus amigos um pouquinho do que eu aprendo um pouquinho do que dá pra ser compartilhado tá bom fiquem com Deus todos vocês